dessa linha iniciática, que é, vamos chamar assim, ininterrupta, e que chega até os nossos dias com várias roupagens, vamos dizer assim. É por isso que nós escolhemos como um dos personagens. Você está falando aí dos livros, mas tem uma pergunta ainda que eu queria te falar, que é assim, você mencionou alguns livros, e a gente falou de um cristianismo universalista. Vamos definir que essa seja a proposta dele. O livro dos gentios, dos três sábios. Seria como se fosse um resumo para ficar até como uma citação para o público, para essa proposta cristã universalista. Poderia ser assim? Poderia. E te digo que essa não é, nem a época do Ramon Lula, uma ideia nova. Ele está tentando trazer o cristianismo à sua raiz primordial. E era uma raiz que não era excludente. se quem leu as escrituras vai ver...